A equipa conjunta do Serviço Saúde Maliana, PNTL e o FFDTL e o Ane Tamasai Comunidade NUMA, que é a socialização atual da prevenção da Covid-19, nós fazemos a informação da Comunidade Sira, Nebejela e a fronteira entre o Timor-Leste e o Indonésia. A equipa conjunta do Serviço da Comunidade Sira, o Anejirajetan em Aruma, Tamasai ilegal e a área do Timor-Leste e o Indonésia, tem que informar a parte autoridade segurança de Feja no Saúde, que é a lori emahirakne, baihha fatin quarentena, que é a testa Covid-19. A equipa conjunta do Serviço da Comunidade Sira, Nebejela e a fronteira entre o Timor-Leste e o Anejirajetan em Aruma, que é a distância quilômetro balu, sae foho tung foho, que é a besikan da Comunidade Sira, nebejela fatin. A equipa conjunta do Serviço da Comunidade Sira, Nebejela e a fronteira entre o Timor-Leste e o Anejirajetan em Aruma, Clementino Maya, ZMN. A equipa conjunta do Serviço da Comunidade Sira, Nelo 1.